Olá Aldo, olá telespectador do Rolim Esportes, olha a gente sempre trazendo informação do esporte nacional e também como aqui no nosso município. Eu estou aqui novamente com o Benê Leite da Autarquia de Esporte para falar do campeonato noturno, que teve a primeira rodada na última quinta-feira. Nos jogos teve o Botafogo e o Tubarão, que o Tubarão venceu por 4 a 0, foi o primeiro jogo e tivemos lá o Juventude e o Pingo d'Agua, que o Juventude venceu por 2 a 1. E foram dois grandes jogos. Eu sempre falo que o campeonato noturno é um campeonato charmoso, é um campeonato diferenciado, são grandes equipes, as equipes se fortalecem para fazer grandes jogos. Benê, a gente percebeu ali, principalmente o primeiro jogo que foi transmitido pelo site Rolim Notícia, a nossa equipe de reportagem estava lá presente, e a gente percebeu o público que gosta quando fala de campeonato noturno, principalmente como esse campeonato que está sendo diferenciado, que a gente está transmitindo os jogos ao vivo, não só de Rolim de Moura, como as cidades circunvizinhas, outros atletas, pessoas que já jogaram aqui no campeonato noturno e moram, inclusive na cidade de Brasilândia, um rapaz comentou lá na live, falando que tem saudade de jogar aqui novamente, que hoje ele mora em Nova Brasilândia. É bom, né? Deixa saudade do campeonato noturno. Não, é a oitava edição, né? Este ano do campeonato noturno. E eu quero dar parabéns aí a toda a equipe, né? Do SBT, do Marques, né? Que transmitiram o jogo ao vivo. Eu estava pesquisando, vendo, né? Quantas pessoas acompanharam online, assistindo os jogos, né? Pela transmissão, pelas redes sociais. Então, além do público que estava no estádio, o município todo, fora o município, né? A região toda acompanhou o jogo e vieram parabenizar. Então, parabenizo toda a equipe também, do SBT, do Estúdio Marques, né? Pela transmissão. E quero aproveitar, Cleiton, e convidar para quinta-feira, que toda quinta-feira tem rodada. E esta quinta-feira, agora, nós temos dois grandes jogos, né? Que eu vou até passar para vocês aqui. Quinta-feira tem o Canarinho e Cidade Alta. E temos o Estrela do Sul e o Paraná. São dois grandes jogos. Ao público, compensa ir assistir. É um clima gostoso de torcida. Você vê as famílias no estádio, né? Com crianças, assistindo os jogos, acompanhando. E quem não puder aí, que assista aí, né? Pelas redes sociais, pelo Estúdio Marques. E está feito aí o convite. Nós temos aqui, em Rolim de Moura, Cleiton, São 38 equipes. A Copa Integração, por exemplo. São 19 equipes na categoria titular e 19 equipes na categoria aspirante. Isso aí, daqui a uns dias, começa dia 21 de julho aí, a competição. Então, são muitas equipes em Rolim de Moura e a rivalidade é grande. Por exemplo, se você vê na linha 180, nós temos três equipes. Olha a rivalidade na própria linha. Isso tudo no lado sul. Nós temos lá o Estrela do Sul, temos o Botafogo e temos o Canarim. Aí você vê a rivalidade que se tem. Mas, assim, a rivalidade no campo, no jogo de bola, é tudo normal. Então, serão grandes jogos, noturno. A Copa Integração também, daqui a uns dias, dia 21 de julho. São grandes eventos que vale a pena estar assistindo. A autarquia, eu sempre fui a favor da parceria público-privada entre instituições ou pessoas. E aqui também eu quero agradecer ao Nédio Brat, que é da Liga, que é um parceiro também no Campeonato Noturno. No Campeonato Veterano também, o Nédio também é um grande parceiro da Autarquia de Esporte. Como o Rotary é parceiro, outras entidades, a ARA, Associação de Árbitros, tem vários parceiros na realização de eventos. Então, aí no Campeonato Noturno, eu quero agradecer ao meu amigo Nédio Brat pela parceria. E juntos somos fortes para fazer grandes eventos para o nosso município.